Para quem gosta de futebol, certamente já deve ter se perguntado por que a principal competição de clubes sul-americana se chama Libertadores da América. Afinal, na Europa, África, Ásia, Oceania e CONCACAF, o torneio equivalente varia entre Copa dos Campeões e Liga dos Campeões. Só que o que talvez você não saiba é que na América do Sul tudo começou também como Copa dos Campeões da América. A competição foi criada em 1959 e teve a primeira edição disputada no ano seguinte, em 1960. O nome só foi mudar em 1965, quando passou a se chamar Copa Libertadores da América. Depois disso, as únicas alterações foram com a entrada dos nomes dos patrocinadores. E essa mudança era uma forma de promover a competição, criando uma identidade ao povo latino-americano. Afinal, Libertadores é uma homenagem aos líderes nacionais que lutaram pela independência dos países do continente. O grande homenageado é Simão Bolíva, que tinha o apelido, inclusive, de El Libertador. Afinal, foi um dos principais responsáveis pelas independências de Colômbia, Venezuela, Equador, Panamá, Peru e Bolívia, ou seja, quase que metade da América do Sul. Porém, o nome também se refere a José de San Martín, José Gervásio, Artigas, Dom Pedro I e tantos outros. Esse nome de Libertadores da América ganha ainda mais relevância, porque a competição foi criada com o objetivo de mandar um representante para o confronto contra o campeão europeu. Portanto, é um duelo entre libertadores e colonizadores. Tchau, tchau.